No dia 8 de setembro, a sede da ONU em Nova Iorque voltará a vestir as cores e formas do presente brasileiro que homenageou a sua fundação. Após cinco anos dedicados à restauração e exposições pelo Brasil e França, os grandiosos painéis Guerra e Paz do pintor Cândido Portinari serão reinaugurados no Salão de Acesso da Assembleia Geral da ONU. Diria que a Guerra e Paz, os murais Guerra e Paz, representam a essência da Missão das Nações Unidas. São dois grandes embaixadores da Missão das Nações Unidas. E esse fato extraordinário de nós termos conseguido retirá-los da ONU devido à obra, a grande reforma que a sede da ONU passou em Nova Iorque, e poder apresentá-los no Rio de Janeiro, poder restaurá-los aqui no Rio de Janeiro, poder levá-los a São Paulo, a Belo Horizonte e finalmente a Paris, no Grand Palais. E nós estamos agora diante do fecho desse projeto, que é a reinauguração, que os americanos estão chamando de Second Unveiling, no dia 8 de setembro. Eu imagino que a temática de Guerra e Paz é a temática de toda a vida dele, não só na pintura, mas na sua militância política também, a luta dele pela paz, pela fraternidade, contra a violência, pela justiça. Pegar os painéis Guerra e Paz nesse momento, como um pretexto para conscientizar as pessoas que estarão ali naquele momento sobre a necessidade urgente de uma tomada de posição que modifique realmente a questão da violência, para que você possa passar a ideia que a paz é um conceito abstrato, mas ao mesmo tempo é um trabalho de todos e de todos os dias. Essa ideia surgiu, na verdade, em 2007, foi o cinquentenário da instalação dos painéis e nesse momento eu tomo conhecimento de que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que iria durar vários anos e que as obras de arte teriam que ser retiradas. A inspiração partiu do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral. Foi a primeira vez que um líder do país citou as obras do artista no encontro da ONU. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. Durante quatro anos de produção das obras, Portinari realizou 200 estudos que deram vida a mais de 70 figuras incluídas em cada mural. Elas remetem a personagens da memória do artista, brasileiros que ele conheceu durante seus 58 anos de vida. Você reconhece nos personagens da paz todos aqueles personagens brasileiros da época, de toda a vida dele. As crianças brincando lá em Grodowski, povoados em Natal dele, não é? Ao mesmo tempo, na guerra, por exemplo, aquela Pietá, ela não é nada mais do que a universalização das retirantes, daquela série retirantes, que foi o primeiro a fazer aquela denúncia da tragédia, da seca, da pobreza no Brasil. Então aquela mãe retirante, com filho morto, na guerra se transforma numa mãe universal. Durante quatro meses de restauração, as portas do ateliê no Palácio Gustavo Capanema estiveram abertas a estudantes e crianças que puderam acompanhar e aprender com 18 profissionais sobre o processo de restauração dos painéis. Do Rio de Janeiro, eles seguiram para São Paulo e Belo Horizonte, encerrando a turnê em Paris, cidade onde Portinari estudou durante a sua juventude. A gente tem um sentimento de dever cumprido, né? Nós todos aqui do projeto Portinari, porque essa trajetória de cinco anos, como vocês podem imaginar, não foi fácil, né? Então ter entregue os painéis de volta à ONU, sem um arranhão, restaurados, e tê-los exibido para um público no Brasil e no exterior de quase 400 mil pessoas, nos dá um sentimento realmente de dever cumprido. Tchau, tchau.